Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado. Estou aqui mais uma vez com a dona Franci D'Arvo, o suré que está do lado, está ali cansado de... Ele que está coberto, que está cobrindo a casa aqui só ele. Estou aqui para dar um recado ao nosso amigo Seu Renato, as pessoas que torcem muito por você, ele mandou até aqui uns áudios para mostrar para você que em breve ele pode estar por aqui fazendo a visita a você. Toda vez ele lembra daquele arroz. É que eu estou querendo aquele remé. Você está querendo aquele remé, né? Estou, é. O arroz não é a mensagem já de longe, sem conhecer ele. Sem conhecer ele, você já está gostando dele, né? É verdade. Você está horrível, Seu Renato. Ele disse que sem conhecer ele já está gostando de você. E aí, a gente tem muito o que agradecer, Seu Renato. Seu Renato e a mãe dele, que sempre estão nos assistindo. Ele disse, Chico, mostra esses áudios, que eu tenho uns áudios aqui para mostrar para você, que ele mandou aqui. Olha, a vida é para ele, qualquer hora. Até a mãe dele assistir nós. Eu vou visitar ele lá e comer uma galinha mais dele lá, com arroz torrado. É assim, tem que vir mesmo. E a gente agradece muito ele, viu? Pois aqui que ele mandou para você, ele mandou 200 reais aqui para o Sureca. esses 200 reais para ele gastar do jeito que ele achar melhor. Você entendeu? Ele não falou assim, ele não falou, Sureca, diga para ele gastar assim não. Ele falou, olha, do jeito que ele achar melhor é para ajudar você no seu dia a dia aí. Está beleza, obrigado, Seu Renato. E a gente, a gente agradece muito por essa... Eu estava falando dele aqui, mas o Carpinteiro. Você estava falando dele? Você estava cumprindo aqui? É óbvio que o Senhor Renato está mandando para nós aqui. É, né? Agradece todo mundo, né? Agradece, a gente agradece de coração. É verdade. E a gente fica muito feliz por essas pessoas confiarem na gente, né? Não, 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 não. Essas pessoas que confiam tanto na gente, essas pessoas que admiram a gente por esse trabalho que a gente está fazendo. É verdade. A gente só tem muito o que agradecer. É sim, é verdade. Porque as pessoas estão de longe passam a gostar da gente. É verdade. Que nem o Senhor Renato. Já dizem, rapaz, chico é, rapaz, ir para aquele casal que eu gosto tanto deles. E estou mandando um abraço de coração para eles. E nós manda outro. É ele. É. E nós manda outro do mesmo jeito. Um abraço. Bem apertadão para ele lá. Um abraço bem apertado para ele. Nós gostamos muito dele também. É o nosso amigo, Seu Renato, de Sorocaba, São Paulo. É. Muito obrigado, Seu Renato, por fazer parte desse trabalho que a gente tanto ama fazer. É. Deixar as pessoas felizes, né? É sim. Que não tem coisa melhor ali que a gente. É verdade. E aqui está a dona França D'Ávila, o Sureca, satisfeito. É sim. Já está mudando até o cenário. Agora já está engajando dentro da sua casa. É verdade. A casa feita de tijolo e coberta de telha, né? É. Não é não? É verdade. É. Sim. Pois é isso aí. E aí a gente fica muito feliz. Porque através dos nossos amigos é que isso está acontecendo, né? É verdade. É sim. É verdade. O que está acontecendo é que eles é que estão dando esse presente para vocês. É sim. É verdade. A gente fica feliz demais por isso. É. E espero que tudo dê certo e logo logo você esteja morando aqui dentro da sua casa. É sim. É verdade. Fazer o que a gente até falou no outro vídeo aí. Que sobrou uma madeira, né? Sobrou uma telha. É. Não, telha ninguém sabe se vai sobrar, né? É. Mas sobrou uns caras. A gente está dizendo que vai sobrar uma das casas sempre por aí sim. É mesmo? Uhum. Então fizeram o orçamento errado. Mas que bom que fizeram errado para mais, né? Para mais. Porque já pensou que se tiver... Não é melhor sobrar, né? É faltado. Mas depois a gente está falando para o nosso amigo que mandou as telhas. As telhas não deram, entendeu? Então é melhor que sobre. É verdade. E nossos amigos que nos assistem sabem disso, que está sobrando. É saudável. E vocês estão precisando futuramente fazer uma cozinha para fazer um pilar. É. E a pessoa já tem o material, fica mais fácil, entendeu? A cozinha é o puxado aqui para frente, molde o sol. Exatamente. Porque aqui fica do lado do sol aqui, ó. É. Do lado do sol. E quem sabe fazer também o puxado na frente, né? O puxado na frente. É. Que ninguém diz... Por enquanto é melhor o puxado na frente do que a cozinha, né? É. A cozinha. Você ainda está cozinhando lá. Pode ficar cozinhando por enquanto lá na casinha de palha, lá no fundo, né? É sim. É verdade. E aqui quando dá assim, a partir de uma hora para... A partir de uma hora para frente. É sol. É sol. Sol quente. Uhum. Sol muito quente. Sol chega estrada. E agora a gente vai começar a providenciar as portas, viu? Uhum. Tá bom. Proidenciar as portas e janelas. Uhum. Para nós ver até onde é que o dinheiro vai dar para chegar, né? É. Ali eu achei o futebol do Minha Lima, mas ele só trabalha esse que eu acabo de adiantar para o meio para ele, para ele poder comprar as portas. As portas. Quem é um colega seu, é? É bem mal ali na... É... Ele só trabalha se tiver... Mas quanto é o material dele? É mais barato? Não. Não faz um... Porque também tem que... É tipo assim. É que eu costumo dizer. Nós temos que fazer orçamento para lugar mais barato. Não é que seja também de produto de pior qualidade, né? Tem que ser produto bom porque qualquer 20, 30 reais de desconte, é isso que nós estamos aceitando, você entendeu? É verdade. Porque quanto mais o dinheiro está sobrando, quanto mais vai ser a casa vai... É verdade. Mais melhor, né? É. É verdade. É. É. O pai P. ali trabalha com metalão. Metalão, como é? É, metalão, é. Metalão. Pois é, de chapa que metalão. Porque a porta, a gente era bom colocar de chapa por conta que... Aqui não tem vizinho do lado, é mato de todo lado, né? E quem sabe uma hora de chapa é mais segurança, né? É. Para vocês, né? É verdade. É isso aí. Pois é, a gente vai providenciar. É. A partir da próxima semana, a gente já vai pra... Porque aqui vai já estar coberto, né? É. E os meninos falaram do negócio do piso? Falaram? É de nada? É de nada. Falou. Que qualquer hora... Dá que cobrir aqui a casa, ele está no ponto para... Botar o piso, né? É. É, viu? Eu vou arranhar. Pois é, pois a gente vai aguardar. Agradecer é demais. Material tem, material tem até para começar a rebocar, né? É. Bastante material ali, viu? Tem material pedra, brita, areia. É. E a gente vai começar a botar para moer aí. É, botar para moer o negócio. Né, não? Falar que nem o cantor lá. Botar para moer, viu? É. Né, não? É, a gente fica muito feliz por isso e a gente fica feliz por você estar feliz, viu? Né, não? É. Pois é, é isso aí, nosso amigo, seu Renato. Muito obrigado, meus amigos. Seu Renato que sempre está lembrando de você lá, viu? Ele disse que na hora que bate um vídeo em vocês, ele vai lá assistir só para dar risada, viu? É, mas nós também é. É, né? Lembra dele direto, né? Você fala dele para os seus amigos? O Andrana, você fala dele, né? É. Ele disse para mim assim, olha Chico, disse para eles lá que qualquer hora eu estou aparecendo por lá. Você vem, né? É. Ele disse para mim, qualquer hora eu estou aparecendo por lá. E eu digo, rapaz, que bom. E eu, só eu de saber disso que você está falando, eu já fico feliz. Imagina eles lá. Não é, não? Eu fico muito feliz de saber que uma hora ele vem e comprovar tudo que a gente está fazendo, o novo serviço. Para mim é uma felicidade enorme das pessoas vim conferir. Você entendeu? É verdade. Não é, não? É. Vim conferir a obra, né? É. A obra, gente. Ai, Maria. Pois é, isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Você que nos assiste, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo, o Sureca e Dona Francidava. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.